Hoje pra cantar bem mais comigo Nossa festa é de boa e com bar Nosso ritmo é quente, amazonense É o batuco estourado, apaixonado Tem a cara do Brasil Pois assim nunca se viu É o balanço que me fazia Tem cheiro de beira de rio Tem a dança do nordeste Bombar meu pui, caba da peste Tem chegado de quilombo Tem poeira levantando Tem rufa de tambores, tem mais Sou afro-america, o cabuco mexe em seu som A própria miscigenação Sou matucada, sou a cardece tênis adaptada A poesia de um amor se transforma em um som Que vem da rama Sou o pai Francisco Sou catirina, caçupa, sou garantido A garantia desse amor é infinito E faz o mundo inteiro a nossa glória Eu sou a raiz e o coração de uma nação Sou baritins, eu sou a raiz E o coração de uma nação Eu sou o pai do mar Eu sou o pai do mar Sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou o pai do mar Eu sou o pai do mar Sou maritins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou o pai Eu sou o pai Sou maritins, sou a raiz e o coração de uma nação Senhor, senhores, Ivo Meirelles Eu sou o pai do mar Eu sou o pai do mar Eu sou o pai do mar Obrigado.